Então vamos falar desse negócio do Lula, porque primeiro que levou um tempão pra achar os recibos, né? Claro que eles não existiam, mas vamos lá que ele tivesse tido um ataque de amnésia. O Lula bateu com a cabeça na parede, depois bateu de novo, esqueceu onde estavam os recibos. Aí depois que o Sérgio Moro, né, deu uma dura nele, né, três cantos no Lula, aí ele resolveu lembrar. Não, não, não tem recibo aqui, olha só, a minha defesa vai apresentar aqui os recibos. E a defesa do ex-presidente Lula apresentou, a gente até falou ontem, os recibos mandraques aí pro Sérgio Moro, que comprovariam esse pagamento de aluguel do apartamento vizinho ao que o petista mora em São Bernardo do Campo. É um coladinho com o outro, e esse apartamento que é coladinho com o de Lula, abrigaria os seguranças, tá, do ex-presidente semi-presidiário. Mas, 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 entretanto, porém, parece brincadeira. Dois desses recibos mostram datas que não existem no calendário. Ô, minha gente, eu vou dizer pra vocês, vocês fizeram tão bons de cometer crime e agora já estão, né, se perdendo aí nas pernas. Alô, 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 Alô. Inacreditável, gente. Em um dos papéis consta que o vencimento seria no dia 31 de junho de 2014. Era ano bissexto, gente? Porque junho só tem 30 dias. Ah, mas bissexto é só fevereiro. Puxa vida, não vai rolar essa argumentação. O vencimento do outro é 31 de novembro de 2014, outro mês com apenas 30 dias. Você tá vendo as imagens aí. Tem esse rabisco, né, que ninguém sabe, né, quem que fez esse rabisco. Uma assinatura ali que é, enfim, de alguém. Fiz. De X. Outro detalhe que chamou atenção nas tais provas, mandrax, repito, é o fato de que não existe carimbo. Não tem autenticação de nada, não tem cartório, não tem coisa nenhuma. Então, é muito simples, né, é um bando de letrinha em que alguém colocou ali, né, como é papel, não tem impressão digital, né, não tem dado que possa ser levantado, seria o crime quase perfeito, não fosse o erro crasso nos próprios recibos. A suspeita é mais do que óbvia, né, gente? Os recibos são falsos, falsos, absolutamente falsos, né, e mostram, inclusive, a burrice, né, de quem produziu esses recibos. O imóvel em questão vale mais de meio milhão de reais e é tratado pelo Ministério Público como propina, como tudo que envolve o Lula, né, gente? Tudo é propina, sítio é propina, apartamento é propina, triplex é propina, onde ele mora é propina, é tudo propina. Para a PGR, o Aldebrecht custou a compra do apartamento em nome de um laranja, que está aí no recibo esse Glauco da Costa Marques, primo do Bunlai, né? E a questão do pagamento dos aluguéis foi levantado pelo próprio Glauco, em depoimento ao Sérgio Moro. A Lava Jato diz o mesmo, diz que não teve pagamento do aluguel coisa nenhuma. E aí o Lula apareceu, né, com essa brincadeira de mau gosto e ainda por cima, né, feita por um semi-analfabeto que não sabe olhar o calendário. A Lula apareceu, né?